Olha, tem informações agora de Belo Horizonte, mas a gente tá muito musical hoje aqui, né? Estamos. Um astronauta eu queria ser pra ficar sempre no spa. Foi boa, vai. Foi boa. Você tá pensando nessa desde 10 da manhã, né? Quando falaram que ia entrar BH no jornal, eu falei, ah, não. Vamos lá com as informações? A NASA está em Belo Horizonte? Não é bem isso, Bruno. O Bruno Marum vai explicar pra gente. Tem Belo Horizonte no que vai pro espaço, Marum. É você, por acaso? Boa tarde, bem-vindo. Fala, Frumento. Boa tarde pra você, né? Pro Renan, não. Infelizmente, não sou eu, não. Não sou eu. Gostaria muito, mas infelizmente não vai ser dessa vez que irei ao espaço. Trata-se de outro Belo Horizonte no. O Victor Correia Espanha, de 28 anos, que foi sorteado pra fazer uma viagem espacial pela Blue Origin do Jeff Bezos. O Victor ganhou essa viagem inusitada através de um investimento feito em criptomoedas. Ele investiu cerca de 4 mil reais na compra de um token da Crypto Space Agency, que selecionou outros cinco clientes pra essa jornada espacial. Pelas redes sociais, o estudante de engenharia de produção gravou um vídeo demonstrando a empolgação pela oportunidade. Vamos conferir. Fala, pessoal. Eu sou o Victor. Pra quem não me conhece, eu sou de Belo Horizonte, falo de BH. E tô muito feliz em poder compartilhar esse momento com vocês. Muito feliz. Duas semanas atrás, eu investi nas minhas primeiras NFTs. A coleção Gen 1 da Crypto Space Agency. E, de repente, eu serei o segundo brasileiro aí pro espaço. Meu Deus. O primeiro criptonauta do mundo. Tô muito feliz. Muito feliz em compartilhar isso com vocês. E queria te convidar a seguir os perfis oficiais da CSE. Me seguir também nas minhas redes sociais. Pra acompanhar toda essa jornada, a gente vai ter muita história legal pra contar. E vamos juntos. Vai ser demais. Vai ser épico. O sorrisão dele é uma nova categoria, né? O sorriso de quem vai pro espaço. Muito feliz, né? É verdade, turma. E ainda de acordo com o sortudo aí, o Victor, a viagem terá 11 minutos de duração. Nos quais 5 minutos serão em gravidade zero. Essa viagem é denominada suborbital. Ou seja, a nave não entra em órbita. Mas alcança a borda do espaço após ultrapassar o limite da linha de Carman. Quer dizer que é 100 quilômetros acima do nível do mar. E depois a aeronave desce logo em seguida. A viagem ainda não tem data pra ser realizada. O Victor Espanha será o segundo brasileiro a fazer um passeio fora do planeta Terra. Isso porque o astronauta Marcos Potts já esteve na Estação Espacial Internacional lá em 2006. Gostaria muito que fosse eu, mas não tenho 4 mil reais pra investir aí na compra do token, infelizmente. Viu, pessoal? Não tenho mais nenhuma razão. Roberto Carlos de novo, o astronauta Marcos Potts. Tá inspirado o Heran. Ele tá inspiradíssimo. A próxima vai ser você, Maru. Tô na torcida, hein? Vamos fazer uma maquinha aqui na bandinha. Eu vou arrumar os 4 mil pra investir, pessoal. Valeu, valeu. Por isso não...